Agora vamos pegar a estrada com JR. Uma pequena cidade do Espírito Santo tem uma das mais surpreendentes paisagens do Brasil, com enormes formações rochosas. Juntas, elas formam o monumento natural dos Pontões Capixabas, uma terra ainda pouco conhecida, mas cheia de histórias, esportes radicais e plantações de café. O horizonte de Pancas é um espetáculo. A terra dos Pontões Capixabas é um lugar único no país. E os vales, contornados por morros, fizeram da região um lugar ideal para a produção de café. Aqui se planta a variedade Conilon, comum em terras mais baixas e quentes, e que transformou a região em polo produtor. A oportunidade atraiu a Odisseia. Ela deixou a cidade grande para morar no campo, pertinho da plantação de café Conilon. O café arábio tem mais sabores, nuances, né? E o café Conilon é mais forte. A Odisseia é barista, uma especialista em café. Ela vai preparar para a gente, da roça mesmo. E aí, tá aprovado? Gostoso, hein? Bom, né? Bom. Muito bom. Saborzinho de roça. Tá louco, né? E tem mais além da canequinha. Nós vamos comer agora um bolo de café. Que coisa boa. Com café a gente brinda também. Podemos, né? Pancas vai além do sabor. Mexe em outros sentidos. A beleza dos vales e pontões impressiona os olhos. Nós vamos atrás da melhor vista. E você vai com a gente. Seguimos os pilotos de parapente. A Pedra da Colina é uma das mais emblemáticas aqui de Pancas. Já me disseram que seria impossível vir até aqui e não subir até o topo, que tem cerca de 500 metros de altura. A subida começa por uma estrada asfaltada, que logo acaba. A partir daí, o caminho é de terra, com curvas fechadas. Tem que ir devagar, o que é bom para aproveitar ainda mais o passeio. Quando chegamos ao topo, é que percebemos a grandeza do vale. Do alto da pedra a gente tem essa vista privilegiada dos pontões capixabas. Essa formação geológica linda dessa região do Brasil. A cidade de Pancas, ali embaixo, ficou até pequenininha. Só que agora, eu estou numa rampa de voo livre. E não vou só observar o pessoal voar, não. Eu vou decolar também. Para quem é de primeira viagem, como eu, um bom começo é observar. Acompanhar os pilotos experientes e passa confiança. Daniel é um deles. O francês, que é instrutor de voo livre, trocou a Europa pelo interior do Espírito Santo e se apaixonou no primeiro voo. É um paisagem maravilhoso, encantei. O que é que caiu, olha bem essas montanhas. Nesses anos, ele fez mais de mil voos por aqui. Pancas é bem conhecida entre os pilotos de voo livre e em parapente. O lugar é considerado o ideal para a prática do esporte. O que é que faz de Pancas um lugar tão especial para o voo livre? A beleza das montanhas, as condições de térmicas, que por ter esse vale da cidade aqui, ele propicia a formação de térmicas. Então, aqui é um lugar que dificilmente você perde o voo. Você sempre vai conseguir voar e voar bem. A primeira orientação que você me dá para embarcar nessa, eu nunca fiz isso. Bom, a primeira coisa é a calma e manter. Se por um acaso a gente começar a correr, a vela entrar em voo, voltar, é só que tocar no solo, a gente vai dar energia de novo para a gente decolar. O piloto começa as checagens do equipamento. Examina a vela, as linhas, mosquetões. Nada pode ficar de fora. Daí eu vou ser muito sincero com um detalhe. A partir de alguns minutos, o Marques vai ser o cara mais importante da minha vida. Tudo pronto para decolar, mas nosso motor, o vento, não colabora. Equipamento quase ajustado. Tudo conferido, bonitinho, vai erguer a vela. Vamos de novo. Agora. Mais uma vez. Esperando o vento? Esperando o vento. Mas de repente, o vento ajuda. Bora, foi! Decolamos! Decolamos! Nos primeiros segundos, apreensão e ansiedade. Só não sei a posição ainda certa que eu fico. Mas assim que me acostumo na cadeira, tudo muda. Vento fresco. A pedra da colina de onde decolamos fica embaixo de nossos pés. Olha, contemplar a paisagem a 700 metros de altura é um privilégio mesmo. Aqui do alto, liberdade e paz. Mas como é bonito? O voo livre é um esporte praticado em todo o mundo. No Brasil, onde há muitas rampas de decolagem, a estimativa é que existam cerca de 10 mil pilotos de parapente e asa delta. Agora, essa rampa de pampas é uma das mais privilegiadas do país. Capaz de dar ao piloto e ao acompanhante também um voo inesquecível. O vento já dá sinais de que está mais fraco. É hora de voltar ao chão. O vento não está colaborando? Ali, a nossa pista de pouso. Vamos aterrissar próximo aos outros pilotos. Sensacional. Parabéns, obrigado, viu? Eu que agradeço. Foi desafiador. Lançar-se ao vento, do alto de um penhasco, é uma experiência única. A sensação de estar nas alturas, num lugar desses, é um privilégio e tanto. Bonito. Amanhã tem mais e você pode acompanhar os bastidores dessa série com o repórter Fábio Menegat nas multiplataformas do Jornal da Record. Acesse e participe.